A CIDADE NO BRASIL Embora pra onde, é preciso ficar pra acabar com o que é ruim, vingando o meu sofrimento, fazendo justiça. Olá, bem-vindos ao Cinema Ardem. O tema desta semana é o cinema novo. Você que acha que o Brasil nunca teve nenhum movimento cinematográfico importante, vai saber um pouquinho mais sobre este movimento que surgiu aqui no Brasil na década de 1950. Ao longo da história do cinema, em vários pontos do planeta, em determinadas épocas, alguns movimentos surgiram e se tornaram bastante influentes e relevantes para a história do cinema. Temos alguns casos bem específicos de movimentos muito importantes. O expressionismo alemão, que apareceu no finalzinho da década de 10 e ao longo da década de 1920 na Alemanha. Temos, um pouquinho depois, ao longo da década de 1920, o construtivismo russo na antiga União Soviética. Tivemos o neorrealismo italiano na década de 1940, tivemos também a Nouvelle Vague francesa no finalzinho da década de 50 e, na sequência, ao longo dos anos 1960. O cinema novo surge no Brasil, mais ou menos no mesmo período da Nouvelle Vague francesa, um pouquinho antes do nascimento da Nouvelle Vague. Mas é um movimento que utilizou bastante elementos propostos pela Nouvelle Vague. O movimento, de uma certa forma, surge timidamente no comecinho da década de 1950, mais precisamente em 1952. Naquela época, o Brasil tinha dois grandes polos produtores de audiovisual, com os estúdios da Veracruz e com os estúdios da Atlântida. A Veracruz fazia dramas, fazia filmes mais elaborados, com uma produção mais requintada e, consequentemente, mais cara. No Rio de Janeiro, a Atlântida produzia as suas paródias, as suas chanchadas, que eram filmes bem populares. A maioria eram comédias que satirizavam filmes americanos, com um grande apelo popular e com uma boa resposta de público. Mas, mesmo os filmes da Atlântida eram filmes caros para um jovem cineasta que quisesse iniciar a carreira. E foi justamente esse grupo de jovens cineastas que propôs, já naquela época, a produção de um cinema mais barato, um cinema que não ficasse preso nos estúdios, que fosse para a rua. A inspiração inicial, obviamente, foi o neorrealismo italiano. Só que o primeiro filme dito representante dessa proposta, do cinema novo, veio a ser feito somente em 1955. A proposta desse movimento pode ser resumida, basicamente, numa frase que ficou famosa até. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eles queriam mostrar a realidade do país para as pessoas, mostrar vida, mostrar algo que as pessoas pudessem criar uma conexão. Coisa que eles entendiam que os filmes da Veracruz não tinham e os filmes da Atlântida também não. Então, esse primeiro filme, esse marco zero do cinema novo brasileiro, foi feito em 1955, escrito e dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Rio, 40 graus. Um filme que mostrava a favela, mostrava o pessoal indo para o estádio, mostrava o pessoal andando pelo centro do Rio de Janeiro, pegando trem, pegando ônibus. Ou seja, mostrava uma cidade pulsante com as pessoas reais vivendo naquela cidade, interagindo com tudo. Então, essa era a proposta desse novo cinema, desse cinema novo. É até curioso perceber que, em Portugal, mais ou menos nessa mesma época, houve um movimento que tinha essa mesma proposta. Aqui no Brasil, o movimento recebeu o nome de cinema novo. Em Portugal, inverteram as palavras. Esse movimento em Portugal se chamou de novo cinema. Pouco tempo depois, por volta de 1958, 1959, aparecem os filmes da Nouvelle Vague, que mostrava um grupo de jornalistas, críticos de cinema, intelectuais, em última instância, que decidem fazer filme rompendo com o modelo estabelecido. O cinema novo brasileiro, que se consolida a partir do início da década de 60, apesar de já ter esses representantes no final da década anterior, tem, a partir daí, como inspiração direta, o neorrealismo, que já vinha sendo utilizado, e as propostas que foram apresentadas pelos franceses. Então, de uma certa forma, o nosso movimento do cinema novo é um filho direto do cruzamento de ideias, de propostas estéticas e narrativas, desses dois importantes movimentos estrangeiros, o neorrealismo da Itália e a Nouvelle Vague da França. Temos alguns cineastas que se destacam dentro desse movimento, além do Nelson Pereira dos Santos, que eu já citei, e que vem a fazer, na sequência, outros trabalhos bem representativos dessa proposta de cinema novo, como, por exemplo, Vidas Secas. Também temos o Leão Richman, que faz A Falecida, e temos também aquele que muitos consideram o maior expoente do cinema novo, que é o Glauber Rocha. Glauber Rocha começou a sua carreira ainda na Bahia, ele é natural da Bahia, e lá ele começou como crítico de cinema, fez alguns curtas-metragens, o que chamou mais atenção foi O Pátio, e, na sequência, ele fez o seu primeiro longa-metragem, O Barra Vento. Mas o filme de maior destaque dele nesse período inicial de carreira é Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme que o projetou internacionalmente. Ele depois vem a fazer outros dois filmes muito importantes, como O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e também O Terra em Transe. Outros nomes se destacam também, tem o caso do Joaquim Pedro de Almeida, que faz a adaptação de Macunaíma, e o Leão Richman, que, como eu já falei, fez a falecida e fez alguns outros trabalhos nesse período, mas que a carreira dele, de uma certa forma, segue em paralelo com o movimento, às vezes se distancia, às vezes volta, como foi muito comum com outros cineastas daquele período. De qualquer maneira, o Cinema Novo foi um grande abridor de portas do Brasil no exterior, foram filmes que conquistaram muitos festivais e projetaram a produção brasileira da época em vários lugares do mundo, e também influenciaram muitos cineastas. Martin Scorsese, por exemplo, disse repetidas vezes que um dos filmes mais influentes na carreira dele como diretor foi Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele tem até um pôster original do filme no escritório dele em Nova York. É um movimento que influenciou bastante naquela época e continua influenciando bastante hoje. E a proposta é bem simples. A exemplo do que já tínhamos visto com o neorrealismo e também com a Nouvelle Vague é um movimento, uma proposta que deseja pura e simplesmente mostrar a vida das pessoas, os dilemas, os conflitos, os dramas cotidianos das pessoas da maneira mais natural, mais direta possível, rompendo com modelos pré-estabelecidos, abominando as concessões que costumam fazer nesse tipo de história e sendo o mais próximo possível da realidade e como uma produção que possa ser autossustentável, nada muito caro, nada muito complexo, para que o filme possa ser feito de uma maneira mais rápida, mais direta, mais objetiva e não tão cara. No final da década de 1960, surge uma nova geração de cineastas que segue durante um tempo, ou pelo menos nos primeiros trabalhos, essas propostas do Cinema Novo. Nomes como Arnaldo Jabô, como Cacá Diegues, figuram nessa lista. E se você quiser se aprofundar mais, conhecer um pouco mais detalhadamente a história desse movimento, eu indico dois livros bem interessantes e que tratam muito bem desse assunto. o livro O Processo do Cinema Novo, do Alex Viany, e um livro escrito pelo próprio Glauber Rocha, que, como eu já disse, foi o maior expoente desse movimento, A Revolução do Cinema Novo, escrito pelo próprio Glauber. Até o próximo Cinemarden. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Veja, crianças sem escola, hospitais repletos. Olha isto aqui. Precisávamos fazer uma campanha. Olha que barbaridade. Os donativos não são suficientes. É preciso que se faça alguma coisa. Precisamos de um líder político. Isso sim. Legenda Adriana Zanotto